São raros os filmes, as novelas, na dramaturgia em geral, as mulheres são normalmente acessórios. Nesse filme não, é sobre elas, é sobre a transformação delas. Vicente, em Dueta a gente mergulha em uma densa relação de uma família dividida. Quais são as principais dificuldades de rodar um longa-metragem dessa magnitude? O maior desafio é que era um filme muito feminino. E para conseguir dar voz e verdade a essas personagens, a minha principal preocupação foi conseguir me afastar e olhar e usar a sensibilidade da Marietta, da Luísa, da Maeve, da Ina. Elisabetta, para o filme. De certa forma, eu, o Gabriel e o Giancarlo, nós somos acessórios da história dessas personagens. São raros os filmes, as novelas, na dramaturgia em geral, as mulheres são normalmente acessórios. Nesse filme não, é sobre elas, é sobre a transformação delas. Como é trabalhar com um elenco tão incrível, com nomes como a Marietta Severo, Giancarlo Giannini, Gabriel Leone e os outros? É muito incrível, assim, você ver o comprometimento da Marietta, né? Inclusive, tive a sorte de ter conversas com a Marietta durante as filmagens e ouvir um pouquinho da história dela, das coisas que ela tem para falar. E toda vez que você está trabalhando com uma pessoa que tem tanta vivência, tanta vida, tantas realizações, sempre é um grande aprendizado, né? E já do Giancarlo Giannini, assim, é uma coisa impressionante, assim, cara. Você trabalhar com um ator como Giancarlo Giannini, o cara está lá, sentado, tranquilo, fumando um cigarro dele, como se nada tivesse acontecendo. Vamos fumar, vamos, o cara senta, pô, virou um personagem. É uma coisa impressionante, é uma coisa realmente... E, assim, o Michele é um cara muito bacana, foi um amigo também, que eu fiz no filme, saiu para tomar uma cerveja, é um cara muito legal. E o Gabriel Leone é um monstro, cara. O Gabriel Leone é um ator fora de série, e eu não conhecia tanto, assim, do trabalho dele antes de filmar o dueto. E eu saí do dueto falando, cara, preciso trabalhar mais com esse cara, preciso ver tudo que ele fez, porque o cara é realmente muito iluminado. Ele é um grande ator, grande ator. Eu tenho uma imagem muito forte, assim, da gente fazer, filmando na Itália, e a gente queria fazer uma diária, que a gente não tinha programado, não tinha equipe, e precisava do Gabriel e da Luísa, e eu tenho muito forte a imagem dos dois, a gente pedindo para eles se maquiarem, e eles falarem, não, relaxa, eu me maquio aqui, a gente faz essa diária rapidinho e tal, e resolve, não sei o quê. Então, assim, foram pessoas que foram muito parceiras.